Olá! É um prazer enorme ter você aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. No meu último vídeo eu usei a tinta Vitro 150, você se lembra? Pois é, e eu comentei que traria no próximo vídeo um trabalho feito usando a mesma tinta, porém de uma forma diferente. Eu aproveitei que uma escrita pediu que eu fizesse garrafas para colocar água na geladeira, então eu estou trazendo hoje esta ideia. Então fica ligadinho porque você também vai gostar. Vamos lá? Mas antes nós vamos fazer a leitura do versículo. E o versículo de hoje está na primeira carta de São João, no capítulo 2 e é o versículo 6. Quem diz que está com Deus deve comportar-se como Jesus se comportou. Essa é a garrafa que eu vou trabalhar e eu vou fazer uma decopagem nela com esse guardanapo. E você deve ter pensando assim, mas decopagem não vai ser um trabalho feito com a tinta diferente? Você vai ver que vai ser uma decopagem diferente. Eu estou pensando de usar esse limão com essas flores e esse outro limão que está aqui sozinho. Então eu vou pegar um plástico, vou forrar a mesa e vou pegar a goma laca incolor, vou pegar um pincel macio, que é o 14214, e vou passar nessa parte que eu vou recortar. A parte que eu quero usar, eu vou passar a goma laca nela todinha. Olha, bem passado. E deixando ultrapassar o espaço da folha, da flor, do limão, porque eu vou recortar depois, então tem que estar bem preparado. Eu aguardo a secagem para depois eu vir recortando. Isso seca bem rápido, porque a goma laca é a base de álcool, então ela evapora bem rápido. Eu vou agora recortar a parte que eu vou querer decopar. Quando você for recortar, se tiver alguma parte, algum cantinho difícil para recortar, você vai e passa direto, depois você volta recortando, e quando você for colar, você já cola ele no mesmo lugar que ele deveria estar. Porque aí você não tem dificuldade para recortar esses cantinhos. Olha só, esse cantinho aqui, olha, eu vou até no cantinho do cabo do limão, recorto, e depois, quando eu for colar, essa folha aqui já vai encostar bem próximo lá do limão. O vidro já está limpo, os desenhos recortados, e eu vou usar a multicolagem gel para fazer a decopagem. E eu vou usar o pincel 142-14. Vou virar o desenho que eu recortei pelo avesso, e vou passar a multicolagem na parte de trás do desenho. Agora que eu já passei a multicolagem nessa parte toda, eu vou vir para colocar ela no lugar em que eu quero fazer a decopagem. Coloco o guardanapo em cima do vidro, vou ajeitando, porque como eu recortei entre a folha e o limão, eu tenho que ajeitar para ficar no lugar certinho. Eu vou pegar um pedacinho de tecido macio, para eu vir apertando bem, pressionando esse guardanapo aqui em cima do vidro. E eu apertando assim com o tecido, eu já vou tirando a cola que pode estar vazando em volta dela. E não sei se você observou que quando eu apliquei a goma laca, eu não tirei as películas do guardanapo. Eu fiz com as duas películas por baixo. Então, isso faz com que o guardanapo fique mais firme, né? E não vai ficar rasgando tão fácil. Agora eu vou pegar o plástico e vou esticar em cima do guardanapo, assim como eu faço com a outra decopagem normal. Eu vou pegar o outro limão, vou ver direitinho onde que eu vou colocar, vejo a melhor posição e passo a multicolagem e faço a aplicação da mesma forma que eu fiz com esse limão de cima. Na hora que você for aplicar, que tiver essas partes mais finas, tipo cabinho assim, você pode pegar um pincel para te ajudar a conduzir esse cabinho para ele não arrebentar. Mas se ele arrebentar também, não tem problema, que depois a gente faz a ligação com a tinta, tá? Sempre antes de colar, você vai e vê se vai compor o que você vai colocar, tá bom? A montagem está pronta. Agora vamos aguardar a secagem para vir fazendo os detalhes. Eu vou me descer um cotonete na água, tiro o excesso, olha, e venho passando nos cantinhos onde a cola pode ter... no local que a cola saiu, na hora que a gente aperta o guardanapo, a cola vaza um pouquinho. Então, eu vou tirar esse excesso. Olha aí como já está ficando bonito, olha. Agora eu vou guardar ele secar e enquanto ele seca, eu vou pegar esse extenso aqui, que é o STM-527 da Litoarte. E aqui embaixo está escrito Le Monde. Eu vou pintar ele aqui. Vou bater esse extenso aqui embaixo para compor esse vidro. Vou prender com a fita crepe, principalmente para isolar as partes que eu não quero pintar. e vou dar início à pintura. Ao colocar a fita crepe, tem que evitar de colocar em cima de onde foi decopado, tá? Para não arrancar a decopagem. Com a tinta vidro 150, a cor preta, eu vou fazer a pintura aqui desse extenso. E eu vou fazer essa pintura com um pedacinho de espuma. Olha, eu vou me descer aqui na tinta. Olha só, gente. Eu umedeço na tinta e tiro o excesso. Olha, descarrego bem essa espuma, porque senão a pintura vai borrar na hora que eu passar em cima do estenso. Então tem que ser com bem pouquinho. Bem pouquinho a tinta. Claro que cobrindo tudo, mas não vamos exagerar não, senão pode vazar. Volto agora retocando os lugares que precisa ser retocado, também com pouca tinta. retiro o estenso. E vamos ver como ficou. E acabou borrando um pouquinho. Mas não tem problema. Eu vou pegar um pincelzinho pequenininho e vou limpar esse lugar que saiu fora. O vidro é um pouco chatinho para a gente usar o estenso, mas dá para usar. Qualquer coisa a gente faz o que eu estou fazendo aqui. Dá uma limpezinha e no final dá tudo certo. Eu vou pintar também a tampinha da garrafa, só o centro dela, com essa tinta. com a vidro 150. Olha só, eu não consegui tirar todas as marquinhas de cola. Então eu vou criar uns galhos aqui para disfarçar essa cola. Mas eu não tenho a vidro na cor verde. Como a Chalk dispensa o primer, eu vou usar a Chalk Floresta aqui para puxar os galhos. Eu já deixei aqui também a Chalk Branca e a Safrão para eu criar uns botõezinhos, criar umas flores. Com a Safrão eu vou fazer o miolo da flor para completar aqui esse arranjo, para ficar uma coisa mais harmoniosa. Como eu disse, eu fiz alguns botõezinhos. E olha como eu fiz. Carreguei o pincel, aperto, puxo, e depois eu venho, faço a mesma, da mesma forma de um lado e do outro. Agora eu vou pegar uma pontinha do verde e vou colocar nesse encontro embaixo, formando a sépula. E aí o botãozinho está pronto. E eu fiz aqui meia florzinha, tá vendo? Essa florzinha eu só puxei as três pétalas assim, pus um miolinho no meio, só para compor. Agora ele vai secar para eu poder impermeabilizar. Ele já secou e eu vou passar a vidro 150 em color por cima da decopagem. Eu vou passar só em cima de onde eu decopei. Posso passar até em cima de onde eu pintei os galhos, mas eu vou deixar ultrapassar um pouquinho só para segurar essa decopagem aqui em cima. Eu não vou deixar ela ultrapassar muito. Vai ser só aquela beiradinha. Igual quando a gente faz uma decopagem em tecido, que a gente deixa ele passar um pouquinho para segurar na trama do tecido. Assim nós vamos fazer aqui. E é só ir passando, esticando. Eu estou usando um pincel bem macio, que é o 181,6. Então é só passando e esticar. Passar em todo lugar que foi decopado. Mas é bom você ir virando e observando bem, olhando contra a luz, para não ficar a lugar nenhum sem passar. Terminado de passar, eu tenho que esperar 24 horas para colocar no forno, forno de cozinha, forno normal. Colocar lá, ligar na temperatura mínima de 150 graus. Se o seu forno não tiver 150, for 180, você pode usar o 180. Depois de 30 minutos, você desliga o forno e deixa ele esfriar lá dentro. Você só pode tirar ele lá de dentro, depois que ele tiver frio. e deixa ele esfriar lá dentro. E aí, minha gente, gostou do vídeo de hoje? Viu como a gente pode fazer muita coisa bonita usando essa tinta? Bom, se você gostou do trabalho de hoje, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, se inscreva no nosso canal que você vai gostar. Mas lembre-se de ativar o sininho para você sempre ser lembrado que está chegando um trabalho novo aqui no canal. Bom, eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.